O Brasil é o país do futebol, principalmente pela história. O Brasil não consegue ignorar o futebol. Não tem como. A maior paixão que a gente tem. É realmente incondicional. Dribble, maneira de chutar uma falta, maneira de passar, de cruzar, de sentir, de torcer. É uma coisa emocionante, é uma coisa vibrante. Toca pro fundo da rede! O futebol tem esse poder de unir pessoas. Ficar no estádio, por exemplo, sai gol, tu abraça que tu nem conhece. Isso é mágico, né? Se isso não é a coisa mais espetacular do planeta, eu não sei o que é, então. Se você se inventar, não me mostra, porque eu não conheço nada mais incrível do que isso. Veja como a seleção brasileira é tão representativa. Esse é o legado que o futebol brasileiro tem no mundo inteiro. Mas, como organização, não, não. O Brasil não é referência. Nós éramos assim, mas o mundo do futebol evoluiu demais. O futebol brasileiro hoje está acomodado, diria. Antes você entrava pelo futebol, por paixão, por amor, pela camisa. Agora não. Agora não existe mais isso. Quem é que está comandando o futebol? Para onde ele está indo? Ah, não tem? Então não vai para lugar algum. É preciso ter um projeto de futebol no país. Mas tem como a gente devolver essa paixão do futebol para quem a gente ama. Porque o futebol nos une. Porque é paixão incondicional e faz paz do jogo. É amor. É amor.